Fala, turma! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal aqui. E dessa vez, pessoal, eu vim trazer para vocês nada a mais, nada a menos do que talvez o medicamento controlado mais pedido aqui no nosso canal. E dessa vez eu estou falando de fluoxetina. Mas antes que a gente comece a falar disso aqui, eu quero falar um negócio muito importante para você. Esse vídeo aqui você não precisa pagar nada por ele, ele está totalmente disponível aqui para você. Mas eu quero uma recompensa sua, por favor, aperta aqui aí, inscreva-se no canal para que a gente continue crescendo e dê um like no canal também, porque assim a plataforma entende que esse vídeo é relevante, é importante para muitas pessoas e começa a entregar para mais pessoas. Então faz esse favor para mim, para que eu possa estar produzindo mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? A partir de agora, então, a gente vai aprender sobre fluoxetina, tá? E a primeira coisa que você precisa aprender sobre fluoxetina é sobre esse medicamento aqui, o Darforin. O Darforin, sem dúvida, é o medicamento referência mais importante para o cenário. A gente tem uma... ele tem uma importância muito grande para a gente. É por onde a gente começa a estudar sobre o fluoxetina. Toda vez que a gente quer aprender sobre o fluoxetina, a gente tem que aprender pela origem. E a origem para a gente aqui dentro da farmácia é o Darforin, que é um produto da Sigma Pharma, que é um laboratório muito importante, com grandes medicamentos dentro do nosso contexto. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre outros medicamentos da linha, pode colocar aqui embaixo, que eu vou estar produzindo para vocês, tá bom? Outra coisa. A primeira coisa que a gente vai ver aqui sobre esse medicamento é que ele é um medicamento controlado. Ou se ele é controlado, ele precisa de receita. E a receita dele é a receita C1, que é a receita branca, indicando que esse medicamento é controlado, onde lá vai ter um espacozinho para a gente colocar os dados do comprador, tá certo? Outra coisa. O comprador não necessariamente tem que ser a pessoa que vai tomar o medicamento, tá? A pessoa pode estar indo com a receita médica, comprar a receita para fulano de tal tomar, não tem problema nenhum. É só copiar os dados ali, tá bom? Outra coisa. O da Forim, ele é um medicamento ético ou referência. Então, se ele é um medicamento ético ou referência, ético ou referência, nós conseguimos fazer a substituição do produto, porque nós temos muitos medicamentos genéricos dentro da farmácia, que a gente vai conseguir ter uma lucratividade muito maior, e não vai alterar em nada a eficácia para o nosso cliente. É importante que você conheça sobre isso. Outra coisa que você precisa aprender sobre da Forim é a apresentação. Nós temos hoje full de cetinas no mercado de 10mg, que por muito tempo foi muito importante para o nosso cenário. Nós temos ele de 20mg também, vou colocar aqui para vocês, e nós temos ele em gotas também, tá? Aqui, pessoal, ele é o menos conhecido ou menos vendido, tá? Menos vendido ou menos conhecido. É claro que quando eu falo sobre o medicamento ser menos vendido, não necessariamente é um retrato do Brasil inteiro. Pode ser que em alguma região ele seja mais vendido, mas para a gente aqui, na minha região, quase que a gente não tem. Na verdade, a gente trabalha com ele só sobre encomenda na grande maioria das vezes, tá bom? E nós temos aqui o de 10mg, que é o que menos vende. É importante você conhecer esse produto. Agora, sem dúvida, o campeão de vendas é esse aqui, ó. O campeão de receita. O que mais vende é, sem dúvida, o de 20mg. É, tanto que é comum você chegar em alguns armários aqui dentro da farmácia e conhecer sobre todos os medicamentos controlados que tem ali. Inclusive, aqui eu já coloquei vários outros para vocês aprenderem também. Mas, sem dúvida, é comum você encontrar 60, 100, 120 caixas de fluticetina em alguns estoques, porque é um produto que vende muito. Isso porque é um medicamento destinado, utilizado para tratamento, principalmente, vou colocar aqui para você, ó, indicação de depressão. Só para isso, Abraão? Não, ele é utilizado para outras coisas também. Mas a indicação campeã, a indicação mais riqueira dentro da farmácia é depressão, tendo em vista o grande número de pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento, pessoas que têm alguma depressão, algum tipo desse tipo, algum tipo de depressão, e que depressão está associada ali à questão de ansiedade, de bulimia, de pensamentos obsessivos, pré-menstrual, enfim, algumas coisas nesse sentido ele é muito utilizado. Então, toda vez que a gente estiver falando sobre fluticetina, nós estamos falando basicamente de depressão. Esse medicamento, ele pode ser utilizado sozinho ou pode ser utilizado também combinado. Como é que é a combinação desse produto? Existem algumas combinações com medicamentos para ajudar a tratar aquela irritabilidade. Tem pessoas que tomam para dormir e acabam dormindo, e aí tem alguns medicamentos que podem ajudar. E tem também nessa questão de ser um medicamento para transtorno alimentar. Tem pessoas que estão fazendo algum tipo de dieta e estão usando um inibidor de apetite. Em contrapartida, ela fica muito irritada, muito nervosa e precisa de um medicamento médico que consegue colocar esse medicamento junto. Mas, lembrando, é um medicamento controlado. Se ele é controlado, a pessoa não consegue comprar ele sem receita médica. Ele precisa da receita, ele precisa passar por um profissional, para o profissional avaliar aquele cara. Então, eu só estou dizendo para você que você pode estar utilizando ele sozinho ou combinado. Ele é utilizado também para TOC, aquele transtorno obsessivo compulsivo também. E tem uma coisa muito importante que é aquela questão da ansiedade caracterizada por pensamentos obsessivos. Aquela coisa toda. Outra coisa importante, pessoas que têm uma irritabilidade muito grande, né? Ou que têm uma mudança repetida ou passageira de ânimo, de sentimento, tristeza, pena, angústia. As pessoas tendem a utilizar esse medicamento porque o médico avalia que vai ser muito melhor para o cliente. Então, ele é um medicamento muito vendido, muito procurado pela eficácia, pela qualidade do tratamento. E lembrando, ele não é um medicamento que se usa, por exemplo, como antibiótico, que se utiliza 5, 7, 10 dias. Ele é um tipo de medicamento que precisa ser tomado diariamente e geralmente por um longo período. O que é que vai avaliar isso? É sempre o médico que vai entender. Ele é um medicamento muito importante porque ele inibe, é um inibidor seletivo da receptação de neurotransmissores, que é a neurotransmissor, que é a serotonina, né? Que é uma substância sedativa, alívio e calmante. Então, ele é muito importante nessa questão. A fluoxetina, pessoal, ele tem uma função de aumentar a serotonina no cérebro. Então, ajuda a controlar os sintomas da depressão, permitindo as pessoas a terem um bem-estar, uma qualidade de vida. É por isso que, inclusive, tem muitas pessoas que utilizam para poder ir trabalhar, para poder se socializar. Tem pessoas que fazem algum tipo de tratamento para auxiliar, não necessariamente ela está com depressão, mas, em alguns casos, serve para auxiliar algum tipo de tratamento. É muito utilizado, tá bom? Então, lembrando, esse medicamento tem um efeito muito rápido também, médio de 6 a 8 horas ali. Então, é possível perceber, a pessoa que toma ele, por exemplo, de manhã, sentir uma melhora no mesmo dia daquele quadro que apresenta ali, tá bom? Lembrando, ele é um medicamento que, no geral, é muito seguro, mas que nós temos também as contra-indicações. Alergia à forma do medicamento, junto de outros antidepressivos, é um médico que deve avaliar essa pessoa. Criança não deve utilizar, mesmo existindo medicamento em gotas, só se o médico realmente recomendar, gestante, amamentação, idoso. Então, precisa ter esse cuidado no dia a dia ali, beleza? Agora, sobre a polsologia, o recomendado é, geralmente, isso daqui, ó. 20 miligramas ao dia, ou seja, não deve ultrapassar ou nem diminuir. Se o médico passou de 20, você tem que tomar de 20. Se o médico passou de 10, 10. Se o médico passou 10, duas vezes ao dia, é o médico que vai sempre avaliar essa questão. Então, em alguns casos, pode chegar até 60 miligramas ao dia, como, por exemplo, a questão da bulimia, né? Essas pessoas que têm algum tipo de transtorno alimentar, pode ser que o médico coloque em uma quantidade maior. Lembrando, se você é o tipo de pessoa que já toma esse medicamento, e aí eu estou falando do ponto de vista do cliente, né? E quer um medicamento para ajudar aos sintomas da fluoxetina, pode pedir aqui nos nossos comentários que eu posso enviar um link para você, para quem entregue na sua casa aí, tá bom? Agora, se você é o farmacêutico, o balconista, o empreendedor, saiba que esse medicamento é extremamente importante, e todas essas informações que eu estou te dando aqui, ela é extremamente importante para você passar para o seu cliente, tá bom? Então, lembrando, nós temos como principal medicamento hoje, os medicamentos genéricos, tá? Genéricos. Eles, sem dúvida, são os mais importantes. Qual o genérico? Qualquer um de qualquer laboratório, porque existem muitos do mercado. Eu poderia falar vários laboratórios aqui para você, mas basta você identificar pelo nome da forma, o que não vai mudar eficácia, eficiência, nem nada disso. Isso aqui vai mudar, geralmente, a questão de preço, mas a questão de eficácia pode confiar que dá tudo totalmente certo. Nós temos outros éticos do mercado, como, por exemplo, o Prozac, o Fluoxene, o Psiquial, o Fosura, que é um medicamento importante há muito tempo. Nós temos o Fluoxetim, da Cristalha, que também é muito importante. E, sem dúvida, nós temos alguns similares do mercado, como o Del Fluoxetim e Prozenda Teu, que também foi muito importante por muito tempo. Ah, nós temos um da União Química também, que chamava Depressa, que é bastante importante, tá? Se você quer conteúdo sobre esses outros que eu falei para você, não tem problema, eu faço para você. Coloca aqui no comentário que eu vou estar produzindo, tá bom? Lembrando, esse medicamento é extremamente importante para qualquer farmacêutico e balcunista do nosso ramo. Então, se você não sabe ainda sobre o Fluoxetim, assiste esse vídeo, quantas vezes for necessário, para você pegar todas essas informações, que é extremamente importante. Desde a parte da receita, até a questão da indicação, da substituição, porque nós temos vários medicamentos genéticos que você pode substituir. Isso vai ser importante para você fazer vendas importantes, tá bom? Outra coisa. Aqui, nós podemos ajudar os nossos clientes a partir de uma entrevista bem feita. Tenha em vista se esse cara está utilizando para ansiedade, para a questão do ânimo. Nós temos várias vitaminas que servem para ânimo, para dar energia, para ajudar a pessoa que está fazendo algum tipo de tratamento para transtorno alimentar, pessoas que estão utilizando ali, como por exemplo, para ansiedade. Enfim, dá para utilizar o seu cliente bastante, porque a gente tem muitas vitaminas de foco que tem um efeito muito rápido para ajudar ainda mais o seu cliente. Então, aprenda sobre isso. Abraão, eu não sei onde encontrar esse material, como que eu faço? Eu vou deixar o link aqui do método Proclerc, porque você clica nele e vai conhecer tudo sobre o método Proclerc e você vai ter um passo a passo do básico até o avançado para você se tornar referência dentro de qualquer farmácia, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dê o joinha e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.